Bem pessoal, vamos a mais um exercício sobre calorimetria. Nesse vídeo vamos tratar sobre o princípio das igualdades de trocas de calor. Exemplo. Dentro de um calorímetro, cuja capacidade térmica é desprezível, colocou-se um bloco de chumbo com 2 kg a uma temperatura de 150 graus. O calorímetro contém 8,5 kg de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Considerando o calor específico do chumbo igual a 0,036, determinar a temperatura de equilíbrio térmico. Primeiro passo, retirar os dados do enunciado. Dados. Vamos chamar a água de 1. Então, a massa da água vai ser igual a 8,5 kg, ou M1 igual a 8,5 kg. O calor específico da água igual a 1. A temperatura inicial da água igual a 20 graus Celsius. O chumbo vamos chamar de 2. Então, M2 igual a 2 kg. C2 igual a 0,0306. E a temperatura inicial do chumbo, T02, igual a 150 graus. Primeiro, temos que passar a massa para gramas, já que o calor específico é em calorias por gramas vezes graus Celsius. Para isso, multiplicamos 8,5 por 1.000 e 2 kg por 1.000. Terceiro passo, identificar a pergunta do exercício. Nesse caso, queremos determinar a temperatura de equilíbrio térmico, ou seja, queremos descobrir Tf, a temperatura final. Condição de equilíbrio térmico. A quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do chumbo tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio térmico. Vamos fazer ΔQ igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura para a água e para o chumbo. Essa soma tem que ser nula. Sendo M igual a massa, C minúsculo igual a calor específico e ΔT igual a variação de temperatura. Continuando, vamos fazer a variação de temperatura igual a Tf, que é a pergunta do exercício, menos a temperatura inicial da água e variação de temperatura do chumbo, Tf menos a temperatura inicial do chumbo. A massa da água, então, é 8.500, o calor específico é 1, a variação é Tf menos a temperatura inicial da água, que é 20, mais a massa do chumbo vezes o calor específico do chumbo vezes a variação de temperatura do chumbo, Tf menos 150 graus. Isso tudo tem que ser igual a zero. Multiplicamos 8.500 vezes 1 e multiplicamos 2.000 vezes 0,0306. Isso resulta em 8.500 e resulta em 61,2. Fazemos, então, 8.500 vezes Tf, 8.500 vezes 20. 61,2 vezes Tf e 61,2 vezes 150. Então, temos 8.500 Tf, 8.500 vezes menos 20 vai dar menos 170.000. 61,2 vezes Tf, 61,2 Tf, 61,2 vezes menos 150 resulta em 9.180. Isso tudo igual a zero. Vamos somar o que está multiplicando o Tf primeiro. 8.500 Tf mais 61,2 Tf. Conserva o sinal negativo. Então, temos 170.000 mais 9.180. 8.500 mais 61,2 Tf, 8.561,2 Tf, 170.000 mais 9.180, 179.180. Isolando novamente, passamos o 179.180 que está subtraindo para o outro lado da igualdade, somando. Isolando novamente, Tf, passamos 8.561,2 Tf para o outro lado, dividindo. Isso resulta em 20,93. Conclusão, após o bloco de chumbo ceder calor para a água, dentro do calorímetro, a temperatura final dos dois ficou igual, ou seja, atingiram o equilíbrio térmico. Para mais informações ou exercícios, acesse o meu blog, professorviegas.blogspot.com ou o site professorviegas.siteonline.com.br